E aí meu povo, belezinha? Eu sou o Freire Neto, você está comigo aqui no canal do Motores e Ação e hoje eu vou comentar sobre o novo, a nova versão do Argo, a versão tracking, a versão mais alta, mais agressiva do Argo, do Fiat Argo, o Argo que começou a empolgar, começou a vender muito nesse mês, nesse ano de 2019, depois vai completar dois anos de mercado agora, já está entre os cinco carros mais vendidos do Brasil e a Fiat aproveita para lançar agora no final de abril essa nova versão tracking, a Fiat que é precursora desses carros 4x2 com apelo agressivo, com apelo aventureiro e depois veio aí o Renault Stepway da Renault, veio também o Onix Active da Chevrolet e agora o Argo vai ganhar a sua versão tracking. Antes de eu comentar mais sobre o Argo e sobre o carro, eu quero que você assista esse vídeo teaser que a Fiat soltou para a gente, confere aí. Informações obtidas é que o Argo tracking, além de ter detalhes mais agressivos, adesivos e algumas tags em alusão a esse modelo mais aventureiro, mais agressivo, vai ter o motor 1.3, câmbio manual. Alguns colaboradores da Fiat e da FCA desmentiram a informação, mas a gente sabe que a certeza é que nessa primeira hora o Argo tracking terá um motor 1.3, câmbio manual com 109 cv de potência e em breve, quem sabe até 2020, 2021, chegam os motores turbo downsize da Fiat tão esperados pela Fiat e pela turma da Jeep também. O Argo tracking terá 2cm da suspensão mais alta, terá suspensão 2cm mais alta do que o Argo normal, o Argo Drive e chega agora no final de abril em todas as concessionárias pelo preço aí em torno de R$60.000. E aí, curtiu? Comenta, compartilha, fala para mim o que você quer ver aqui. E a gente tem um compromisso, no lançamento do Argo tracking dia 24, você vai participar comigo de uma live diretamente de São Paulo para eu te mostrar todos os detalhes, tirar todas as suas dúvidas e você participar comigo. Então curte, comenta, compartilha, manda a sua opinião, faça parte da nossa comunidade no Instagram, no Twitter, no Facebook e também no WhatsApp 849-9105-9841, beleza? Eu sou o Fred Neto, você está no Motores de Ação, aquele abraço, volte sempre, hein? Vem te embora!